Oi, começa agora mais um RTVDoc aqui na TV Unicamp. É um espaço de exibição de filmes e documentários. Em 2018, quem veio para a universidade como artista residente foi o cineasta Hugo Giorgetti. Tivemos acesso a toda a filmografia desse diretor, com possibilidade de exibição exclusiva dos filmes. E o curta-metragem que você acompanha a partir de agora é de 2014. A equipe Fantasma conta a história de um clube chamado Comercial Futebol Clube. Não tinha torcida, não tinha estádio, mas o cineasta foi atrás de saber onde estavam esses jogadores, onde estavam troféus, taças, diretores. Saiba mais sobre essa história a partir de agora. O centro de referência seria, eu gosto de pensar nele como uma espécie de ponto de partida para qualquer pesquisa que qualquer pessoa quiser fazer, seja um acadêmico, seja um mero curioso. Não, Comercial, não. Nunca ninguém me procurou perguntando de Comercial. Dos 11 fundadores da Federação Paulista, 9 continuam em atividade. Alguns na segunda divisão, como Nacional, Jabaquara, Portuguesa Santista, mas continuam em atividade. O Ipiranga não tem mais futebol profissional, mas tem futebol amador e tem um clube, que é um clube de projeção. Então, dos fundadores, o único que desapareceu como por encanto foi exatamente o Comercial. Eu sempre encarei o Comercial como uma coisa bem abstrata, justamente por volta de coisas concretas. Você vê aqui, eu tenho colecionado coisas de futebol durante muitos anos e também coisas que tem muitos anos e é muito difícil você resgatar coisas do Comercial, digo fisicamente, né? E eu cresci ouvindo isso, né? Pô, Comercial, mas que time é esse? Aí quando eu comecei a fazer pesquisa, que começou a ir atrás, eu falo, nossa, olha que legal esse time, como é que esse time pode ter sumido desse jeito, né? Eu voltei pro Palmeiras, não quis ficar, porque o Palmeiras não aproveitava ninguém da base. Então eu fui pro Comercial. Primeira coisa que eu fiz, eu fui pro Comercial e dei lá, joguei dois anos no Comercial. Mas não tinham nem uma perspectiva de estádio, de nada. Nem treinar, treinava. Treinava como no Amazonas, no Borritiro, lá na Várzea. Médico? Que médico? Não, não tinha, não. Comercial não tinha médico, não. Tinha uma sede na Praça Clóber do Bebilaco. Eu lembro que logo que comecei a trabalhar como office boy, eu moro no Ipiranga, ia pro centro da cidade todos os dias. Em uma daquelas ruas eu sempre olhava pra cima e via na sacada, aqueles prédios antigos do centro da cidade. Na sacada ainda tinha Comercial Futebol Clube. E essa revista é uma revista bastante interessante, que fala um pouco da história, reproduz o local da sede do clube, que era um andar alugado na Praça Clóber do Bebilaco, no centro de São Paulo. Um local que já não existe mais. Ele ficava quase atrás do edifício Santa Helena, e esses prédios foram demolidos no começo da década de 70 para a construção da estação do metrô. E nessa sede aqui, o dono do time, que era o capitão Uberdã de Nicola, mantinha suas relações pra manter o time. Ele mandava em tudo. Pô, é capitão do exército, pô, ninguém podia parar nada com ele. Ele mandava, ele falava, que quem é quem? Eu vou botar o cara de preso aqui, levo todos vocês presos se não jogar bola. É uma figura, porque era um grandalhão do exército, e ele punha uma força, parecia que realmente o comercial era o Barcelona. Às vezes aparecia fardado. Quando ele acismava que o negócio estava feio, ele aparecia fardado. E quem que vai mexer no homem? Ninguém. Ele foi um bom presidente pra nós, não há dúvida. Porque sempre me tratou bem, nunca me trataram mal. Também eu fazia o meu papel, né? Eu tinha que jogar bola, eu jogava. Eu não saía do meu futebol. Aquele futebolzinho vagabundo, mas... Parece que era um clube, como se fosse uma ação entre amigos. Vamos fazer um clube de futebol em uma época em que isto era possível. É, só poderia ter acontecido ali. Eu acho que isso também é o fascínio dessa história. É ali, é localizado. A fundação do comercial é em 1939. Ele pega todos os anos da era de ouro do Pacaembu e assiste a entrada desses clubes do interior. Ele é um símbolo, na verdade, de uma mudança de foco no futebol paulista, que naquela época, do ponto de vista de quem acompanhava o futebol em São Paulo, era o próprio futebol brasileiro. Era o Pian e eu, no meio de campo. Clóvis. Era o Pian, o Clóvis e a Alain, se não me engano. Era Feijão, eu, Gino, Nardo e Esquerdinha. Era isso o time do comercial. Era um bom time, não era ruim, não. Nosso primeiro ano que eu joguei lá, nós tínhamos um incesto jogar, um time que caía sempre, estava lá na beirada para cair para a segunda onda. E o segundo ano, em oitavo. O comercial sempre ameaçado, é muito curioso isso. Ele nunca teve um grande time. Consegui alguns registros, um empate aqui, uma vitória incrível ali. O comercial jogava na Rua de Abari, mandava os jogos no campo do Juventus. A comparação com o Juventus é muito pertinente, porque a alma do Juventus é a moca. Ao comercial talvez tenha faltado uma alma, um local. Jogo pequeno é a Rua de Abari, e os grandes não para quem voam. Então o período áureo do comercial, ele está refletido nesses alvos de figurinha. É muito bonito porque equipara jogadores de melhor nível com jogadores de nível técnico pior, mas nos alvos de figurinha, ele está realmente no mesmo nível dos outros times. Coincidentemente, nos anos 50, quando começa a expansão para o interior, e aí tem a aprovada lei de acesso em 48, 49, você começa a ter um... começa a ficar mais caro você manter o time de futebol, porque você começa a viajar, você tem que se hospedar nos hotéis, começam a surgir despesas que antes você não tinha. Para clubes igual ao comercial, o campeonato era inviável e impossível. Justamente onde o Pelé começa a aparecer, né? E o Pelé, na verdade, ele vai... ele pede um pênalti? Não, ele não pede um pênalti. O que acontece é que o Pelé vai para o gol num jogo contra o comercial, substituindo o goleiro por contingência do jogo. Várias vezes o Pelé fez isso, um deles num jogo com o comercial da capital. Ele caiu em 59, né? Em 60 ele foi jogar a segunda divisão, aí eles foram rebaixados, fizeram uma campanha péssima. Em 61, que eles jogariam a terceira divisão, chegou a sair na tabela. Pouquinho antes do campeonato eles desistiram e nunca mais. Eu diria que foi uma chuva de verão. Caiu e acabou. Porque esse fim do comercial é meio melancólico. Era uma loja e em cima era o comercial, o futebol clube. Mas a infração foi tão grande uma coisa ou outra, que eu queria aumento de aluguel. Esse foi o problema, eu e o comercial. E eu cansei de pedir, pedir, pedir aumento e já ninguém resolvia. Falei, mas quem é o dono disso aqui? É um presidente. O presidente não está, não veio, está, o presidente morreu. Bom, quem vai assumir o vice-presidente? Também não tem. Falei, bom, vocês não vão resolver nada? Não vai resolver nada. E eu peguei, me deu cinco minutos, eu peguei e troquei a fechadura. Chamei aquela instituição de caridade e eu peguei e doei tudo aquilo para o André Luiz. Ah, tinha troféu, tinha documentos, carteira de sociedade, fotografias. Tudo isso, mas nada de objeto de valor, né? Os troféus estavam todos enferrujados, todos pretos. Acho que o único registro físico que tem no comercial é o escudo ali na porta da federação dos times fundadores. Ficou o Dino Sani. Na prática ficou o Dino. Eu sou o Dino Sani, joguei no comercial, São Paulo, Boca, Milha e Corinthians. Eu fui campeão do mundo, eu sou campeão do mundo, não fui. Eu sou campeão do mundo, em 58, sou campeão europeu, pelo Milha. E outros títulos mais, que chega a 43. Bem representado ali, a comercial teve um campeão do mundo. Não é foco, não. Não é foco, não. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti